Cada um responde pelos seus atos. O prefeito Emanuel Pinheiro com certeza deve ter uma defesa contundente sobre aquela cena. E vai saber responder à sociedade cuiavano o que de fato realmente aconteceu. Se ele é responsável ou se não é responsável. Agora, se isso vai atrapalhar caso ele venha a disputar a reeleição, Ramon vai depender de uma série de fatores que vão acontecer durante o ano que vem. É muito difícil você achar que uma coisa vai fazer com que esse candidato saia vitorioso ou saia como um perdedor de uma eleição. São vários fatores que levam a vitória em uma eleição. Não é uma só. São vários fatores que levam a vitória. É a sua aliança política, é o seu discurso, é o seu perfil, é o seu passado, é o seu exemplo. São várias coisas que fazem com que a população, porque ali naquele momento, numa eleição, você está mostrando para a população as suas qualidades. E aí você passa por uma aprovação das urnas, se realmente aquilo que você defende é o que a maioria da população está defendendo também naquele momento.